O homem preso é um dos integrantes de uma perigosa organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Além dele, outras cinco pessoas também foram parar atrás das grades, depois de uma operação realizada por policiais civis da Adenarque. Os bandidos gostavam de ostentar uma vida luxuosa. Entre os alvos da operação estavam carrões e uma fazenda milionária. A investigação começou ainda no ano de 2019 e essa organização já vinha sendo monitorada pelo tráfico de drogas. Eles são responsáveis por terem transportado aproximadamente 4 toneladas de maconha nos últimos dois anos. A fazenda com direito à represa e ofurô, avaliada em 3 milhões de reais, fica no município de Silvânia e está entre os bens sequestrados pela polícia. Os bandidos também usavam duas lojas de vendas de veículos na lavagem de dinheiro. Durante a operação Barcelona, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão. A investigação começou há cerca de um ano depois que um caminhão carregado com uma grande quantidade de maconha foi apreendido em Aparecida de Goiânia. Sabendo disso, um dos líderes do grupo, com medo de ser preso, fugiu para Barcelona, na Espanha, ficando por lá até o fim do ano passado. Enquanto isso, um sócio dele comandava todo o esquema de perto, aqui em Goiânia. Nenhum dos dois sócios aí nesse mundo criminoso, eles não tinham passagens, eram limpos até então. Sim, eles não tinham histórico criminal e os outros integrantes possuíam histórico criminal, inclusive o motorista que foi preso ontem já havia sido preso, transportando cerca de duas toneladas de maconha do Mato Grosso do Sul para Goiás, mas os demais integrantes não tinham histórico criminal por tráfico de drogas. A maconha era vendida tanto em Goiás quanto para o Nordeste. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Goiânia, Aparecida, Silvânia e Caldas Novas. 80 policiais participaram da Operação Barcelona. Os presos vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A polícia acredita que mais gente faça parte do grupo. A investigação ainda continua, não são só esses membros e nos próximos dias a gente ainda espera que a gente consiga colher provas de outros integrantes.